Oi, eu sou o Francisco aqui de Santos e eu quero me perguntar para a sétima ação em debate como que as árvores se reprocriam sendo que o humano não reprocria elas. Francisco, né? Seu nome. Você deve ter o quê? Dois anos de idade? Talvez três ou quatro no máximo. O que que você entende de reprocriação? Eu não consigo nem falar essa palavra direito e você já quer saber como que ela se reprocria. Isso daí que você falou? Calma, Romão. Não, 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 não. Não é a hora ainda. Não é a hora. Tem a hora certa. Você tem dois anos, Francisco. Dois anos. Calma, Romão. Meu celular até caiu aqui. Você chacoalhou tanto aí que caiu meu celular. Que dois anos. Ele tem dez anos. Ele tem dez anos. É um menino esperto. É um menino antenado do século XXI. Está vendo muito o YouTube. Está vendo essa telinha aí que todo mundo está nos assistindo. E nessa telinha se fala de reprocriação. Não, eu conheço reprodução e conheço procriar. Reprocriação, eu acho que é o modo moderno de se fazer as coisas. Então, seu Francisco, eu acho que se os homens não reprocriam as árvores, as árvores se reprocriam sozinhas. Porque eu vou ter que estudar um pouco mais sobre isso aí para falar. Vou ter que pesquisar aí. Desculpa. Nem o pessoal da Sétima C está sabendo falar. O Francisco, de dois anos, quer ser bem isso daí? É dez. É dez. É que dois anos. Está louco? Dois anos daquele tamanho? Está louco? É que a resposta não chegou em mim. Mas eu posso responder certamente após o Osório, sobretudo sobre árvores. Eu queria trazer uma questão que, primeiro, para que trazer palavras difíceis? Está nos testando. Conseguiu, né? Conseguiu. Infelizmente, conseguiu. Um porém simples e objetivo da minha parte, viu, Acerola? Cada um nesse planeta tem as suas questões e seus problemas. Hoje estamos aumentando o número de pessoas estéreos. Estéreos ou estéreos. Não sei. Ou é áudio. Não estão se procriando, não estão se multiplicando. E as árvores têm a independência e a inteligência de se reprocriar. Às vezes, o homem vai lá e destrói. É isso. Olha só. As árvores, como é que funciona o ciclo da árvore? O que nós olhamos da árvore é só uma parte dela. Elas se comunicam por baixo, meu amigo. Francisco, as árvores têm vida própria. Elas vivem em rede. Uma manda amor, manda carinho, manda comida. Uma para a outra, por baixo da terra. É tudo escondido. A gente não vê nada. A gente só vê aquele negócio ali aparecendo. Mas, embaixo dos panas, elas fazem muitas coisas. Elas se conversam. Elas são recatadas. Elas são recatadas. É isso.